Música Olá, o Na Estrada de hoje vai subir a serra. Juntos, vamos conhecer uma cidade que tem clima de montanha, paisagens incríveis e histórias que garantem um charme especial ao lugar. Miguel Pereira fica pertinho da capital fluminense, um lugar que atraiu artistas que vivem no coração de todos nós brasileiros. Música Miguel Pereira é um município do centro-sul fluminense, situado a quase 700 metros do nível do mar. Uma instância climática na serra que carrega história, cultura e tem muitos pontos turísticos. Uma cidade do interior que esbanja charme e belezas naturais. Talvez exatamente por isso, o município tenha sido escolhido como residência de final de semana de um dos grandes nomes da música brasileira. Música Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São Paulo, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Foi em 1957 que o rei do Baião, cansado de viajar fazendo shows pelo Brasil, decidiu se instalar em um lugar tranquilo, perto do Rio de Janeiro. Música O Luiz Gonzaga foi realmente um homem muito importante para Miguel Pereira, porque graças a ele nós tivemos um movimento popular e social que culminou com a construção do primeiro hospital da cidade. Ele fazia shows na rua, ele recolhia donativos na rua, saía pelas ruas de Miguel Pereira com a sanfona dele cantando, pedindo colaboração, pedindo dinheiro, e com isso ele solidificou um movimento em Miguel Pereira, um movimento social tão grande que culminou na construção do nosso hospital, que hoje está rebatizado com o nome dele. A chegada do artista nordestino a Miguel Pereira ilustra só um pequeno período do município. Lá atrás, quando o Brasil era desbravado, toda essa região era habitada por indígenas, como em todos os lugares perto do litoral do estado do Rio de Janeiro. Nos anos 1700, eram os índios coroados e os puris que viviam aqui. Puri significou ousado, audaz. Segundo alguns historiadores, não usavam roupas e viviam da caça e da pesca. Nós tínhamos algum aldeamento de índios, mas na área periférica, pouquíssimos escravos em algumas fazendas, o que só foi aumentado quando do auge da produção de café na metade do século XIX. Quer dizer, não houve assim um aniquilamento de autóctones, não, não houve. O povoado, na verdade, começou a receber a influência de fazendeiros, mascates e outros viajantes, e com essa passagem de tempo, então a cidade foi crescendo. A evolução histórica de Miguel Pereira está ligada a Vassouras e Pati do Alferes, e também a expansão da cultura cafeeira no Vale Fluminense do Rio Paraíba do Sul. Miguel Pereira fica a 120 quilômetros da capital do estado, e faz limite com os municípios de Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Fronten, Japeri, Nova Iguaçu, Paracambi, Pati do Alferes, Petrópolis e Vassouras. A ocupação de origem europeia da área de Miguel Pereira aconteceu durante a jornada dos descendentes de europeus que se empenhavam em transpor a Serra do Mar. Os tropeiros subiam o Rio da Morte em direção ao atual município de Engenheiro Paulo de Fronten. Na região de Miguel Pereira, faziam a travessia. O local ficou conhecido como Barreiros, pois as tropas de burros sempre atolavam. Logo depois, passou a se chamar Estiva, nome dado a uma trama de bambu que os tropeiros faziam e colocavam no caminho para que os animais carregados vencessem a lama. A presença do negro foi fundamental, porque cabia a ele fazer todas as tarefas das grandes fazendas. Desde o simples colocar de semente no solo, até o recolhimento da produção, a construção das fazendas. Tudo isso teve o braço escravo, sem dúvida alguma. E ele deixou na região uma herança muito grande na gastronomia, na cultura, nas tradições africanas de dança. Então nós temos até hoje em Miguel Pereira e também nos municípios vizinhos, muitas fazendas maravilhosas que dependeram diretamente do negro. O escravo foi de fato o grande fundador desses locais. Em 1770, foi fundada uma das primeiras e uma das mais importantes fazendas da região, a Fazenda Piedade de Vera Cruz. As lavouras de café se expandiram no início do século XIX, baseadas na mão de obra escrava. O desenvolvimento da região foi apenas nas fazendas de café, com praticamente nenhum desenvolvimento urbano. A partir de 1898, com a construção da Capela Santo Antônio, colonos da Estiva passaram a erguer pequenas casas, o que acabou incentivando a chegada de novos moradores. A economia de Miguel Pereira gira em torno das atividades agropecuárias, indústria e serviços, principalmente turismo. A evolução histórica do município está diretamente ligada à expansão da cultura cafeeira no Vale do Sul, Fluminense. Com a abolição da escravatura e o esgotamento da terra pela exploração inadequada do café, foi a ferrovia que deu novo impulso à região. O grande produção de café, na verdade, aconteceu em Pati e em Vassouras, duas freguesias periféricas a Miguel Pereira. Claro que Miguel Pereira tinha também fazendas produtoras e uma das maiores era a Fazenda da Piedade, no Logradouro de Veracruz. De fato, Miguel Pereira só cresceu realmente após a consagração da primeira capela, em 1897, e depois da chegada da ferrovia, em 1898. Com a chegada dos três, é que então nós tivemos um progresso muito acentuado pela chegada de muitos imigrantes que colaboraram com a criação de comércio e produção de outros vivos que eram exportados para o Rio de Janeiro. Funcionários ocuparam áreas residenciais que aí se desenvolveram. Em 1955, alguns distritos foram desmembrados da cidade de Vassouras. E em 25 de outubro daquele ano, o município de Miguel Pereira é emancipado. O nome é uma homenagem ao médico e professor Miguel Pereira, que fazia propaganda do clima e das qualidades da região serrana. O professor tinha um consultório também em Botafogo. Ele morava em Botafogo, onde hoje é o hospital samaritano. Era a sede dele. Da sede dele começou a fazer o hospital. O consultório dele também em Botafogo, ele recebeu um paciente que estava com tuberculose. E ele pediu que o paciente fosse para a região serrana. Naquela época se mandava muito para Friburgo. Era uma cidade fria, enfim, era muito boa para essa doença. Mas o paciente retornou ao consultório dele dois meses após. E nesse retorno, o professor notou uma diferença enorme, melhora fantástica. E perguntou se realmente ele tinha ficado em Friburgo. E o paciente falou, não, doutor, eu fiquei numa região chamada Santo Antônio da Estiva. Na mesma hora, o professor se interessou em conhecer. E assim foi feito. Ele foi até a região, levou o Aluísio de Castro e se encantou, se apaixonou assim que chegou nele. Em Santo Antônio da Estiva, que hoje é Miguel Pereira. Ele se encantou pelo clima, pela Mata Atlântica. Então, em 1915, Miguel Pereira subiu a serra de trem, naturalmente. Ao chegar aqui, ele se apaixonou, de fato, pelo lugar. Comprou logo um sítio na Antiga Estiva. E passou a dizer no Rio de Janeiro, a disseminar no Rio de Janeiro, a ideia de que aqui era o terceiro melhor clima do mundo. É preciso fazer um registro aqui, Camila. Não há documentos que provem esse título. Na verdade, foi uma jogada de marketing do professor Miguel Pereira, que pegou e que é usada até os dias atuais. Porque, na verdade, isso aqui, se você considerar como clima, você tem tanto Pati quanto Vassouros uma região única. Mas, tudo bem, isso passou a ser o dístico, que caracterizou Miguel Pereira. E, no Rio de Janeiro, ele fazia uma propaganda muito grande do lugar, trazia doentes para cá, para tratar. E, com essa questão do clima, ele acabou trazendo muita gente para Miguel Pereira.